Fala pessoal, muito boa tarde sexta-feira e olha sábado amanhã tem Santos e Paysandu na tela da TV Tribuna é a rodada de abertura do Brasileiro Série B e olha quem vai aparecer aqui, ele Murilo Tauro trazendo as informações que está lá na Vila Belmiro e eu quero saber as últimas notícias do Santos que enfrenta amanhã o Paysandu na Série B, vai Murilaço! Fala Val, boa tarde para você e para todos que estão acompanhando o Tribuna Esporte é isso, amanhã 4h30 da tarde aqui na Vila Belmiro o Santos faz o seu primeiro jogo na segunda divisão em toda a sua história o time nunca tinha sido rebaixado, vai estrear amanhã na Série B do Campeonato Brasileiro para essa partida o técnico Fábio Carilli conta com todo o elenco à disposição o elenco que treinou de terça até hoje para enfrentar o Paysandu para essa estreia na Série B a única dúvida que o time tem é no ataque, o camisa 9, Morelos ou Julio Furti devem ser os titulares o Morelos treina normalmente, o Furti treinou na fisioterapia, treinou no campo também mas ele ainda sente uma dor muscular que o tirou inclusive da decisão do Campeonato Paulista contra o Palmeiras é a única dúvida, se o Furti estiver apto, se estiver 100% ele vai ser o titular e o Morelos vai ser o reserva se tiver ainda alguma dúvida para o técnico Fábio Carilli, Furti banco, Morelos titular é a única peça que falta para encaixar no time titular o Santos que ainda pode nesse Campeonato Brasileiro da Série B jogar uma partida, mando seu, no Maracanã Santos estuda essa possibilidade, o time tem história lá no Maracanã, foi campeão mundial por lá em 1963 Santos pode jogar um dos seus jogos depois de cumprida a punição dada à CBF pelo Santos para jogar sem torcida, Santos quando estiver apto a ter torcida no seu mando de jogo pode ser que jogue um jogo lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, Val Valeu Murilo, olha, então amanhã na tela da TV Tribuna você não pode perder, tá? Transmissão do Santos, valeu meu querido Murilaço, bom final de semana Gente, ah, deixa eu falar aqui, ó, do Jabaquara Atlético Clube que reuniu os jogadores que formaram o primeiro time na volta ao futebol profissional Tchau, tchau, tchau